Olá, um bom dia para você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 14 de março. O governo trabalha pela aprovação da reforma da Previdência. Na noite desta segunda-feira, uma reunião na Casa Civil tratou o assunto. Vamos saber os detalhes, então, ao vivo com a repórter Thaísa Dias, que está lá no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Bom dia, Thaís. Olá, Leandro. Bom dia. Bom dia a todos. O governo quer manter o texto enviado ao Congresso e que tramita na Câmara dos Deputados sem alterações que provoquem prejuízo ao conteúdo do texto original. O líder do governo na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, disse que a reunião foi muito produtiva. Já avançamos muito em develando discursos, tirando algumas dúvidas, dúvidas importantes. Como é uma matéria muito complexa, evidentemente que essas reuniões são extremamente necessárias para que nós possamos dar o ritmo que todos nós desejamos para a aprovação da reforma. Já o líder do governo no Congresso, deputado André Moura, disse que nada vai atrapalhar a reforma da Previdência. Se nós não aprovarmos a reforma da Previdência, em 2024, essa é a projeção, nós vamos ter um governo para pagar somente a Folha e a Previdência, sem orçamento para mais nada no país. A Previdência hoje é o maior gasto, é responsável pelo maior aumento de gasto do governo. Então, essas questões externas não podem, de hipótese nenhuma, contaminar o processo interno, na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional como um todo. Então, essa é a nossa posição. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, explicou que há muita desinformação e que durante a reunião não foram discutidas alterações na proposta. Ele deixou claro que a conta foi feita para garantir a sustentabilidade da Previdência. O ajuste que nós estamos propondo é para manter a relação da despesa previdenciária como proporção do PIB constante por um longo tempo. Em termos reais, a própria despesa da Previdência vai tender a crescer, ela se mantém constante como uma proporção do PIB. Mas mesmo em termos reais, como o PIB cresce, ela vai crescer também. Então, a reforma, o objetivo da reforma nem é acabar com o déficit. Se fosse para acabar com o déficit, ela deveria ser mais forte do que nós estamos propondo. E daqui a pouco, às 10 horas, aqui no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, volta a se reunir com parlamentares para discutir a aprovação da reforma da Previdência. Leandro, é com você. Ok, Thaís, obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. Olha, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock, apresentou um primeiro balanço do saque das contas inativas do FGTS. Só na sexta-feira, início do prazo para saques, quase 2 milhões de trabalhadores sacaram mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Um reforço, segundo o presidente da Caixa, na economia do país. É uma injeção importante de capital na economia, de recursos na economia, que nós acreditamos que, num primeiro dia, 4 bilhões de reais aplicados e pagos a essas pessoas, isso se transformará em outros investimentos no comércio, em todas as outras questões de liquidação de dívida, amortização de dívida, regularização de inadimplência dos trabalhadores e também o acesso a outros bens ou, eventualmente, a aplicação financeira desse recurso. E o presidente da Caixa ressaltou ainda que os saques das contas inativas do FGTS devem movimentar mais de 35 bilhões de reais na economia. A economia está reagindo, todas as medidas adotadas pelo governo também são em busca dessa recuperação da economia e nada melhor do que você fazer uma injeção dessa que nós acreditamos que será bem maior do que 30 bilhões e que mostra, primeiro, a pujança do fundo de garantia. Nós estamos falando de sacar o fundo de garantia e o fundo de garantia manter a sua segurança, a sua transparência, a sua liquidez e os investimentos em habitação e infraestrutura, de uma maneira geral, estarem garantidos no orçamento. E ainda segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, 90% dos trabalhadores que têm direito ao FGTS inativo vão receber até 3 mil reais e esse valor pode ser sacado nos correspondentes Caixa Aqui e nas casas lotéricas em todos os municípios brasileiros, além das agências da Caixa Econômica. O ministro Osmar Terra disse que até o fim deste mês o programa Bolsa Família vai passar por mudanças. A ideia é incentivar a entrada dos beneficiários no mercado formal de trabalho. Para isso, a medida quer garantir o benefício para os trabalhadores por até dois anos após terem a carteira de trabalho assinada. Eu acho que o Bolsa Família é um instrumento de manter as pessoas no momento em que elas mais precisam, no momento em que elas não têm oportunidade de trabalho. Se ela consegue um trabalho remunerado e um trabalho formal, ela tem que ser incentivada, ela não pode ser punida pela perda do Bolsa Família. Ela tem que ter pelo menos mais um ou dois anos do Bolsa Família, recebendo o Bolsa Família, até ela ter essa estrutura mais estável de emprego. E também, se ela depois perder esse emprego, ela tem que ter de volta o benefício do Bolsa Família instantaneamente, automaticamente. É a maneira que a gente tem de aumentar a formalização do mercado de trabalho. Hoje, o Bolsa Família é uma causa importante, se não a maior, da informalidade do mercado de trabalho, porque as pessoas morrem de medo de perder o Bolsa Família se arrumar um emprego. Então, se arrumam um emprego, não querem assinar carteira. Então, nós estamos dizendo, pode assinar carteira, nós vamos manter o Bolsa Família, e se perder o emprego, volta para o Bolsa Família automaticamente. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.